Jornada Missão de Vida nesta quinta-feira embarcando para a Terra Santa. Ao meu lado, Evangevaldo Avelar, o Avelar, que é um dos líderes aqui do grupo que vai para a Terra Santa juntamente com o sacerdote e o padre sapateiro. Evangevaldo Avelar, Avelar, qual que é o sentido da programação da Terra Santa dessa vez? Olha, nós temos um roteiro completo da Terra Santa. A gente vai começar visitando a cidade de Tel Aviv, com o porto de Jope. Depois vamos subir para a Serra da Areia, até o Mar da Galileia, onde nós vamos ficar dois dias. Depois descemos margeando o Rio Jordão até chegar ao Mamorto. E depois de ficar dois dias no Mamorto, subiremos então ao deserto da Judéia e entramos então em Jerusalém, onde vamos ficar quatro noites e onde nós vamos encerrar a nossa caminhada. Estaremos aqui com um grupo, uma paróquia de Santo André. Embarcamos nessa quinta-feira, chegamos na sexta-feira, às duas horas da tarde, em Tel Aviv, pelo horário local. Paulo Júnior e Luciana Martins, na jornada Missão de Vida pelo canal da família Multiplique Gestos de Amor. Música 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 Obrigado.